A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, bom dia. Hoje é dia 30 de outubro. Nosso devocional tem o título de fuja desse mal. Vamos para a leitura? O sétimo mandamento da lei de Deus diz Não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14 São palavras duras e impactantes. No entanto, uma grande porção da sociedade hoje considera o adultério apenas uma inofensiva falha moral e não uma violação da lei de Deus. Certa vez, o resultado de uma pesquisa apontou que cerca de 50% da miséria humana é causada pela desobediência desse mandamento. Essa afirmação assusta, Porque hoje, essa transgressão, apesar de ser errada e reprovada por Deus, parece comum às pessoas. Mas afinal, o que é adultério e por que ele é errado? O que devemos fazer às pessoas que violam esse mandamento? O adultério é a violação do voto de fidelidade conjugal. Qualquer atividade sexual fora do casamento é adultério. Mas Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, foi um pouco além e disse que abrigar a lacívia no coração, mesmo que ela não frutifique em ato, equivale a cometer adultério. Ouvisse o que foi dito, Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Muitas vezes, um pensamento penetra em nossa mente, sem que possamos impedir. Mas transformar esse pensamento em luxúria, significa conservá-lo na mente, incorporá-lo à nossa vida é errado. Porque Deus assim o declarou, e o Senhor assim o fez. Porque este é um ato que afeta os outros. Qualquer um que tenha um pouco de consciência, terá sentimento de culpa, se violar essa lei. Sempre, aquele que quebra esse mandamento, fica com a consciência marcada. O adultério é um erro que implica em muitos erros. Uma ferida mental, é como uma ferida no corpo. Quando cortamos um dedo, por exemplo, não sentimos logo a dor muito forte. No entanto, se o corte infecciona, e o germe entra na corrente sanguínea, e circula pelo organismo, poderá ocasionar até a morte. O adultério é um ferimento espiritual. É um corte profundo e terrivelmente doloroso. Mas, é uma ferida limpa. Se ela não for invadida, pela amargura, ressentimento, ou autocomiseração, ela cicatrizará. O adultério é um mal. Principalmente, porque ele destrói o casamento. Mas, existem duas coisas que sustentam o casamento. Afeição e confiança. Portanto, não dê lugar a esse mal na sua vida. Bom dia para você. Deus abençoe. Deus fala com você. Deus abençoe.